Oi galera, tudo bem? Hoje estou aqui no shopping para encontrar meu presente de 5 anos! É? É! Então bora lá, hein! Tchau, tchau! Achei o boneco da Aventureira de primeira! Caraca! Da Aventureira Vermelha que ela estava vendo ontem! Tem muita coisa legal por aqui! Só tem você na loja inteira! Aqui, esse porco coqui rosa! Qual é o nome desse porco rosa? É a Peppa Pig! Peppa Pig! Aqui tem toda a família da Peppa Pig, ó! Eu quero esse! Esse daí é o quê? É o Confeitaria Mágica de Massinha Playdu! Caraca, e o que você faz com isso? Massinha? Não, você pode fazer bolo! Mas eu ainda não vou querer! Não? Vou escolher outra maçã! Eu vou comprar um jogo de xadrez para você? Não, não, não! Jogo de xadrez bem pesado! Xadrez! Olha aqui, de controle remoto! Rosa da Barbie! Mas ainda não tem! Carrinho da Hot Wheels! Ih, esse dinossauro aqui que legal! É, muito grande! É um tubarão! Mas carrinho de Hot Wheels não é de meninos? É de meninos, irmão! Eu não vou querer! Ah, você não vai querer também? Eu sou um desfio dessa roja! Olha aqui o bus! Preparado para voar! Olha o boneco do It's for a racket! De quem? Do desenho que eu fiz! Um desenho super legal! Eu já ganhei um desse aqui, quando eu era pequeno! Já! Na verdade, essa galinha pintadinha sua eu achei uma vez na praia! É que você roubou de mim! Vamos comprar a loja inteira! Essa aqui tá rasgada! Vou pegar outra que não seja rasgada! Calma, se você pegar daí de baixo vai cair tudo! Não pega não! Deixa eu achar um aqui! Você quer um JP? Tá, vê se esse aí é o JP! É o JP! Mas o que vai estar faltando? O JP tem vindo! Então vai pegar ele! Não vai ficar com o junto! Ela quer a coleção inteira? Você quer levar ele? Uhum! Porque você gosta muito dele? Uhum! Então manda uma mensagem pra ele, fala assim, JP eu gosto muito de você! JP eu gosto muito de você! Tá bom, vou mandar pra ele, tá? Ah, esse aqui é bonitinho, né? Mas eu quero! Fala assim, mãe, não tente me desencorajar de levar o JP! Não tente me enrolar de levar o JP! Olha lá, vamos ver a Valentina! A gente veio aqui na RiRap pra ela poder comprar o presente do aniversário dela de 5 anos! E ela tá arrepiando lá, ó! Tem muita coisa legal aqui na RiRap! Quando eu era pequeno eu ficava implorando pros meus pais entrarem na loja aqui de deslinqueza! E a gente mal tinha dinheiro pra poder comprar! Olha o quebra-gela do Lucas Neto! Tô aqui! Tô aqui! Você me achou? Você escolheu? Esse aqui! Todo mundo querendo desencorajar ela de levar o JP e ela quer o JP! Será que é um dinossauro, não? Olha aqui o dragão, que maneiro! Olha o que ela fazia ali! Deixa eu escolher! A paciência dela tá acabando os negros! A paciência dela tá acabando os negros! A mulher que tá chovando! Nossa! Essa daí quem é a aventureira? Qual a cor? A aventureira vermelha do amor! A aventureira vermelha do amor? Pra mim só tinha a aventureira rosa! Tem a vermelha também? Tem! Desistir do JP então? Tem vários jogos legais ali! Não, mas eu prefiro um brinquedo! Não quero jogar! Mas um jogo também é brinquedo pra você desenvolver a mente! Tem certeza que você não quer levar um super quebra-cabeça e vai montar com o dinjinho? Não! De 800 peças? Eu não quero quebra-cabeça e jogar um jogo não! Nem quer levar um jogo de xadrez? Não! Vai levar os dois! Vai levar os dois? É! Vou levar os dois! Você tá com dinheiro, não vai pagar no cartão? Vou pagar no cartão de encosto, acabou! Cartão de imposto? Ah, cartão de encosto! Você vai pagar no cartão de encosto? É! É só encostar que paga? Precisa ter dinheiro não? Não! Ah, aqui ó! Um quebra-cabeça... De mil o quê? Da Mona Lisa, de mil peças! E um quebra-cabeça... Um quebra-cabeça dos três porquinhos com um bad wolf! Eu não quero! Deixa eu comprar! Deixa eu comprar a boneca! Deixa eu comprar! Tá, mas você não quer também um quebra-cabeça pra gente montar junto, não? A gente pode montar junto esse aqui! Mas esse aqui é muito fácil, né, Olho? Pra mim! Pra você! Você tem o Didinho que é super dotado! Você quer comprar o quebra-cabeça mais fácil? Deixa eu comprar o quebra-cabeça mais e mais lotado! Eu tenho duzentas e mil peças! Mais cabuloso! Esse aqui! Esse aqui é bem cabuloso, hein? Pra gente montar esse aqui! Você acha que a gente vai conseguir montar esse? Acho que vai! Esse não é muito difícil, não? Acho que esse é difícil até pro Didinho! O que você achou? Um pop-it! De dois mil metros! Dois mil metros? Pra que serve isso? Pra apertar as bolinhas assim! Pra desestressar? Você anda muito estressado? Já tá se estressando? Já tô me desestressando! Ah, tá! Pode comprar pra mim esses dois! Tem certeza que você quer levar isso aí pra desestressar a criança? Esses dois! Tá! Esse aqui e esse aqui! Esse, 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 esse! A Gi Neto? A Giovanna e o Pop-it! Tá! Cuidado pra você não deixar cair, pra você não destruir antes de levar! Ela tá falando um monte de brincadeira que ela vê no YouTube! Se eu conseguir levar tudo, até o caixa vai comprar tudo! Só a ideia é errada que eles desejam o teu dedão pras crianças! Olha que se é uma aranha aqui, gigante! Spyra! Outro dia meu cunhado apareceu lá em casa com um carrinho de controle remoto, maneirão! Aí ela ficou doida com o carrinho! Vou tentar fazer ela levar um carrinho de controle remoto pra gente construir uma pista maneirona! Pra poder brincar! Será que ela leva? Duvido! Vamos lá! Carrinho de controle remoto pra ela brincar, pra gente fazer uma pista! Melhor, filha! Pode ser o carrinho de controle remoto! Aham! Meu quadrinho! Oi! O carrinho de controle remoto é a Gi! E a Gi? Uhum! Os dois? Os dois! Deixa eu só tirar uma dúvida com o vendedor sobre esse carrinho? Qual? Pra saber se ele vira pra esquerda ou pra direita! Olha, de menino só tem que vai pra frente e pra trás! Só tem um de menino que vai pro lado e pro outro! São sete funções! É, esses são só um, duas funções! Só da frente e pra trás! Pra frente e pra trás! Mas o que é que faz o quê? Que vire pra um lado e pro outro pra gente fazer uma pista! Ah! Pra dar curva aí? É! Eu preciso de mais ou menos controle assim! Ah, entendi! Que bonito da barba! Tá vendo? Pode contar e remoto! Assim pra baixo, pro lado e pro outro! Entendi! São sete funções! Tio, esse... Esse faz o que o meu quadrinho falou! É, mas o companhia de com dois negócios pra ele, ela fica muito bom pra brincar! Ele sai... Mas esse só anda pra frente e pra trás! Esse aqui não dá pra botar na pista! Esse aqui dá pra botar na pista! Papai de presente, por favor, Tio! É que eu falei que ele faz pro meu aniversário de 5 anos! E quando é teu aniversário? Falta... Quatro! Dez de dois! Dez de dois! Quatro! Tá falando que falta dez desde ontem! Você que vai pagar? É... Vai pagar no cartão de encosto? Vai fazer muito sorvete, você? Muito, muito, muito! Essa notinha é sua! A notinha é sua! Obrigada! 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 Fala galera, tudo bem? Vocês não podem ver o que tem atrás de mim Gente, foi uma surpresa muito legal Lembra que eu falei pra você que eu já já volto com a surpresa Então, olha o que eu ganhei, gente Dois, três, frente Fala baixo, você tá gritando muito Olha, esse é o menor O que que é isso? O que que é? Eu não quero falar pra ele Ah, você não vai falar pra ele Esse aqui é o maior Gente, você não vai dar pra filmar 20 presentes Porque senão não vai dar pra filmar 20 presentes Porque a gente vai abrir um ralo Na velha secreta, eu não Eu não vou poder comprar seu marinho muito grande E esse aqui eu vou poder contar Então, esse aqui é o negócio da surpresa Vocês sabem que a gente quer o nome, né? Eu vou dar uma dica pra vocês É um negócio que anda E que tem controle remoto Qual que vocês acham que é? E esse aqui é o que? Esse outro É uma coisa que faz reprensos Valeu, galera, por assistir Deixa o like, compartilha e segue a gente Se inscreve no canal E no Instagram também E dá um like, like, like Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto